Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social e não se esqueça de pressar a notificação para receber mais informações. Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social e não se esqueça de like e de subscrever no canal. e artigo tolum resenvalo, número 2, quando o concurso público nacional até tem. O engira e a aquisição neber relação com o material, obra no serviço no valor ouçam rejon atos ida, marca o concurso ne obrigatoriamente e a nacional. De facto, RONE contrata fulantolo, cada fulantom montante dólar americano rejon atos Rua Ruanulu, significa durante fulantolo ne, governo se hala o pagamento da operação rojo total dólar americano rejon atos nem ne nulo. Enquanto quando a condição ro refere, tu ir cacne acompanhamento descobre, condição balun la viável, no desconfia e a máquina ida avaria. Mesmo o transporte marítimo ne, to in loron continua a circula batu ouro, o ecu sino dili, ma vea processo ato atraco e aporto sempre a soro problema. O preocupação sirene roto e a quarta ne, jornalista Sira tenta ato a suposição ministro de transporte na comunicação, José Agostinho da Silva, ato suspende a operação RONE, ma vea ministro la coifa o comentário. A bancada contra o russo ato 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 suspende a RONE, o trânsito segundo, não? O que é isso? A gente vai me enxergar, não, a gente vai me enxergar, não. A gente vai me enxergar, mas a bancada contra o russo, não é? Não é? Processo Né, CAC submeta-te a RONE a autoparticipação para o Ministério Público, quando a resultado investigação no descobrimento Sira relaciona a irregularidade no processo administrativo RONE-Transip dos Nian. Querendo Santos Ferdi Suárez, Ziamen.